Pois é, já é a segunda, né, hoje que a gente falou, primeiro nós falamos dessa submetralhadora que foi encontrada em um apartamento no setor Pedro Ludovico, e agora nessa situação, 61 quilos de maconha, entre essa maconha toda tinha uma maconha especial, essa maconha especial chamada de skunk, mais potente e muito mais cara. O aspirante continua com a gente, que fala desse detalhe, chama a atenção o aspirante, que tinha duas balanças de precisão, e uma droga avaliada em mais de 200 mil, e se não berar, 300 mil reais, não é isso? Certamente, mais uma vez a polícia militar, por meio do 400 mil do batalhão, na data de ontem, fez um duro golpe ao tráfico de entorpecentes. Essa quantidade de droga aí, ela tem um alto valor de mercado, inclusive esse skunk aí, ela é uma maconha super valorizada, né, por conta do seu poder reativo no organismo, e foram também apreendidas as duas balanças de precisão. Então, são indivíduos também, que já tem três passagens por tráfico de drogas, então já são contumazes nesse tipo de crime. Infelizmente, a nossa justiça ainda não consegue punir devidamente esse criminoso, mas a polícia militar vem fazendo seu papel diuturnamente, e apreendendo aí grandes quantidades de droga, de modo a evitar esse tipo de crime aqui no nosso estado. Agora, aspirante, a gente nota ali que nesse tipo de apreensão, é uma quantidade que chama a atenção pelo volume, geralmente não pertence só a esse cara, até porque, pelo valor, a gente sabe que geralmente tem uma outra pessoa por trás. Agora, o detalhe é que eles não entregam de jeito nenhum de quem é, a quem pertence, não é isso? Não. Existe toda uma organização criminosa por trás desses indivíduos aí. Mas a polícia militar e a polícia civil e os órgãos de segurança pública, a cada dia, vêm desarticulando essas organizações criminosas por meio dessas grandes apreensões. Porque o financiador, com certeza, sofreu um duro golpe, e para recuperar esse prejuízo aí vai ser muito difícil. Então, certamente, essa apreensão aí teve grande valia para desarticular esses criminosos. Aí, parabéns mais uma vez à polícia militar, aspirante, a gente agradece a sua participação mais uma vez conosco, Natália. E é um grande golpe, né, para o financiador, para o traficante, preso, esse aí agora já com outras passagens pelo mesmo tipo de crime, e toda essa droga, todo esse entorpecente tirado de circulação, Natália.